O meu interesse pelas locomotivas da Companhia Paulista veio de um convite. Na verdade, eu tenho um gosto muito grande por ferrovias de São Paulo. Eu sou paulistano. Esse convite me foi feito por uma associação, que se chama Sociedade de Pesquisa por Memória do Trem, para fazer uma parte de um livro, que seria Locomotivas Elétricas do Brasil. A pesquisa foi tão intensa, foi tão grande, que se eu chegar num momento e falar não, vamos dividir em três, vai fazer um livro para cada ferrovia pela quantidade de informação. Por que primeiro a Companhia Paulista? A Paulista foi a primeira grande ferrovia do Brasil a introduzir a tração elétrica. E ela fez escola. O sistema que ela adotou foi adotado por todas as outras ferrovias do país. A Companhia Paulista tem uma importância muito grande no Estado. Ela começa em Jundiaí, seguia até Colômbia e em Tirapina o entroncamento que passava aqui em Bauru e vai até Panorama. Então ela absorvia todo o café dessa região, gado, trazia adubo, material de construção e fazia o transporte das pessoas. E a Paulista era muito eficiente. A Paulista foi considerada uma das melhores ferrovias da América. E um dos motivos que trouxe esse selo para a Companhia Paulista foi a introdução da tração elétrica com toda a sua eficiência em manutenção, em operação, baixo custo de transporte na questão de combustível e o pensamento ecológico, que naquela época já existia. Havia um desmatamento muito grande no interior do Estado para obter lenha para o consumo de solucontivos a vapor e naquela época já se falava, temos que diminuir o desmatamento das nossas matas. Então a tração elétrica também teve esse cunho ecológico. Eu tenho um acervo muito grande. Eu já venho colecionando essas imagens desde 1994. Tenho amigos que fotografaram em épocas mais remotas, décadas de 50, 60. E tenho um acervo que pertencia ao Museu da Companhia Paulista, que é muito rico. Era o acervo da companhia. Então as imagens foram daí extraídas. Contatos com estrangeiros que vieram no Brasil fotografar. Então eu pude colocar imagens coloridas da década de 50, que são itens raros nesse sentido. E as informações foram praticamente retiradas da documentação que existe no Museu da Companhia Paulista lá em Jundiaí. Mais um pouquinho de complementação com alguma entrevista com o Museu Ferroviário e tal. Mas a base do trabalho é documental. Eu vou aproveitar onde a gente está aqui para destacar a curiosidade das locomotivas que estão aqui atrás. Uma é a da Vandeca, é o apelido dela. Ela foi uma situação inusitada em Campinas. Um maquinista que se chama Tostão, muito famoso na companhia, estava conduzindo um trem com uma locomotiva recém comprada, que virou a Vandeca, né? E o trem de passageiro. E dentro do trem estavam o Roberto Carlos e a Wanderleia. Quando eles desceram, o Tostão fez uma comparação da Vandeca com a V8. A Vandeca é mais curta que a V8. Então ele falou, essa locomotiva nova é curtinha. Curtinha como a mini saia da Wanderleia. E aí pegou esse nome, né? Wanderleia, Wandeca, isso ficou e é um apelido universal para essa locomotiva. Tem outros locomotivos que têm apelidos diferentes. Essa é uma que pegou mesmo, né? E uma curiosidade da V8, que também está aqui, pintada de vermelho, né? É a segunda pintura da Fepasa, que foi escolhida para a reforma dela. Ela é a locomotiva recordista de velocidade sobre trilhos do Brasil. Não é esta unidade, é uma deste modelo. É a locomotiva de número 6386, que em 1989 atingiu 164 km por hora num trabalho de testes feito pela Fepasa para aumentar a velocidade dos seus trens de passageiro. O fato do livro ser bilingue está atrelado a um mercado externo que tem, né? Fora do Brasil, de interesse sobre a ferrovia brasileira. O equipamento ferroviário brasileiro, ele é praticamente todo importado. Até meados da década de 60, fora o que foi construído pelas próprias ferrovias, praticamente é tudo de fora. É tudo europeu e americano. Um pouco de japonês. Então, tem um interesse fora do Brasil muito grande da história das nossas ferrovias, por conta disso. O público, né? Que tem procurado o livro, ele é muito diversificado, né? Tem os saudosistas, muitos ex-ferroviários adquiriram o livro. E tem também uma geração nova que vê a ferrovia hoje, que faz modelismo, que pesquisa, que também está adquirindo o livro. E um dado interessante que vem de fora, né? A gente já exportou bastante livro. Já foram vendidos cerca de 800 exemplares. E em torno de 200 exemplares foram vendidos para fora. Principalmente para a Suíça e para a Suécia. O meu próximo livro vai tratar as locomotivas elétricas da Estrada de Ferro Santo Jundiaí. Depois eu vou para as locomotivas elétricas da Estrada de Ferro Sorocabana, para fechar esse ciclo de tração elétrica. E aí eu pretendo partir para outros trabalhos, né? Trabalho sobre as ferrovias, a história das ferrovias, e outros tipos de material rodante, né? Trem de passageiro, carga, como é que funcionava isso, quais eram os trens. Isso é um assunto que eu tenho muito interesse em abordar. E a Noroeste está nessa lista também, além da Companhia Paulista da Sorocabana. Eu espero aí fazer um trabalho sobre a Noroeste e contar a história dela, que é muito rica.